Olá, hoje a nossa aventura, a descoberta da química vai pela eletrosfera. Nós queremos desvendar os mistérios da eletrosfera. Nós sabemos que os átomos que formam a matéria, eles se unem e essa união vai encostar uma eletrosfera na outra. Então é importante que a gente conheça como é essa eletrosfera. A princípio os químicos achavam que os elétrons giravam aleatoriamente na eletrosfera, em órbitas circulares, elípticas. Com a ajuda do físico Niels Bohr, ele vai quantizar a eletrosfera. Então nos seus estudos ele percebe que cada elétron tem uma energia própria, diferente. Então cada elétron gira em uma órbita específica, dependendo dessa energia. Então nós vamos pegar a eletrosfera e dividir em camadas, níveis de energia. Hoje em dia nós conhecemos por volta de 116 elementos químicos. E esses 116 elementos possuem até 7 camadas. Então vamos dar uma olhada nessas camadas. A camada K foi atribuída a ela o valor 1. A camada L é a número 2, a M é a 3, a N é a 4, a O é 5, a P é 6, aqui é 7. Então nós sabemos que quem mora nessa eletrosfera são os elétrons. Será que eu posso colocar quantos elétrons eu quiser nessas camadas? Não. Existe um número máximo de elétrons por camada. Então os nossos amigos físicos contribuem com isso e nos dão esses números. Vamos ver qual é o número máximo de elétrons por camada. A camada K comporta no máximo 2 elétrons, a L é 8, a M é 18, a N é 32, a O é 50, a P é 72 e a Q é 98. Esses valores são valores teóricos. Nós não usamos esses números no dia a dia. Para os elementos que nós conhecemos hoje, esses 116, os valores que nós usamos e conhecemos são 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Esses valores você deve guardar, memorizar. Então nós já temos 7 camadas, conheço o número de elétrons por camada. Agora, uma camada ainda é uma região muito grande. Se você se lembra, a eletrosfera é 10 mil vezes maior que o tamanho do núcleo. Então é uma região muito grande no átomo. Então nós dividimos essa região imensa em 7 níveis de energia. Esses níveis são regiões ainda grandes. Então, dentro desses níveis, dessas camadas, existem os subníveis, subcamadas. Hoje em dia, nós conhecemos 4 subníveis. O S, P, D e F. O subnível S comporta no máximo 2 elétrons. O P, 6, o D, 10 e o F, 14. Então nós já temos camadas, elétrons por camadas, os subníveis, elétron por subníveis. Nós vamos associar esses valores e construir uma tabelinha para a gente mapear a nossa eletrosfera. Então vamos ver uma tabelinha organizando elétrons nas camadas e subníveis. Então a camada K, que é a número 1, ela comporta no máximo 2 elétrons. Para acomodar esses 2 elétrons, eu preciso de um subnível S. A camada L comporta 8 elétrons. Para acomodar os 8 elétrons, eu preciso do subnível S e P. A camada M comporta 18 elétrons. Então para acomodar os 18 elétrons, o subnível S, o P e o D. A N, 32 elétrons. Para acomodar os 32, S, P, D e F. A O também 32, então S, P, D e F novamente. A P, 18, S, P, D. E na Q, 8, S, P. Então nós temos nossa eletrosfera mapeada, não é? Sem camadas, subníveis. Agora quem mora aí dentro? Não são os elétrons. Então será que quando nós vamos criar o átomo, somos deuses, vamos criar o átomo. Eu pego um punhadinho de elétrons e simplesmente lanço na eletrosfera, onde eles caírem, caiu. Não, não funciona assim. O nosso átomo é um misto de matéria e energia. O próprio elétron é esse misto, matéria e energia. Então na hora de se colocar os elétrons na eletrosfera, tem que se obedecer a uma ordem de energia crescente para que esse átomo seja o mais estável possível. Agora qual é essa ordem de energia crescente? Quem vai nos ajudar com isso é o Linus Pauling. O Linus Pauling constrói então um diagrama que nos dá essa ordem de energia crescente dos subníveis. Essas diagonais são resultado do estudo do Linus Pauling. Então essas diagonais vão nos dar essa sequência energética dos subníveis. Como que a gente vai usar isso? Está meio confuso, um monte de setinhas para lá e para cá. Como que a gente lê, como que se usa esse diagrama para se obter essa ordem de energia crescente dos subníveis? Como ler isso? Então você tem a primeira setinha, passamos por cima do subnível 1S. Vamos lá para a segunda seta, sempre entrando por trás. 2S, lemos a terceira setinha. Vai lá atrás, 2P3S, atrás da outra 3P4S, atrás 3D4P5S. Então essa sequência que nós estamos falando aqui é a sequência energética, a ordem de energia crescente subnível por subnível. Feito isso, a gente vai ter uma linha que mostra essa ordem de energia. Então vamos ver como é que ficou essa linha. Subníveis em ordem crescente de energia, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D. Você fala, nossa, mas está começando a ficar embolado, tem 3, 4, 3, 4, vai e volta. Realmente, vai e volta porque nós estamos obedecendo a ordem de energia. Se você olhar para o subnível 4S, ele está antes do 3D. O 3D, portanto, tem mais energia, apesar de estar em uma camada interna. O 4S está mais externo, mas tem menos energia. Essa ordem de energia que nós obtivemos com o diagrama do Linus Pauling, o que eu faço com isso? Eu consigo fazer a configuração, a distribuição eletrônica. Pegar um punhadinho lá de elétrons que tem um elemento e distribuí-los na eletrosfera. Então, nós vamos ver um exemplo, o exemplo do boro. O boro tem número atômico 5, então ele tem 5 elétrons na sua eletrosfera. Então, tenho 5 elétrons na minha mão e vou distribuí-los. 1S2, o que é isso? 2 elétrons no subnível S da primeira camada. Então, eu já coloquei esses 2 elétrons. É importante que você saiba ler isso. Então, 1 indica a camada, a letrinha S é o subnível, e esse 2, que parece o expoente, é o número de elétrons. Então, eu já coloquei 2 elétrons. O próximo subnível é o 2S. Então, 2S, no S cabem 2 elétrons, coloco mais 2 elétrons. Então, 2S2. Então, 2 elétrons no subnível S da camada 2. Por enquanto, eu coloquei 4 elétrons, mas falta 1. O próximo subnível é o 2P. Só que o subnível P cabe em 6 elétrons. Só que 6 é o valor máximo. Eu não tenho 6 elétrons para colocar aí. Já coloquei 4, tenho só 1 elétron na minha mão. Então, eu vou completar com 1 só. Como que a gente usou o diagrama de Linus Pauli? Ele me deu a sequência. Para você distribuir os elétrons, então, na eletrosfera, você não pode, em momento algum, pular essa sequência de energia. Você vai preenchendo subnível por subnível, e só pode alterar o valor no último subnível, naquele mais energético. Você pode colocar um pouco menos do que o valor máximo. Nós vamos ver agora um exemplo um pouquinho mais complicado, o exemplo do ferro. Então, o ferro tem número atômico 26. Então, a sua distribuição, primeiro em ordem energética, 1s², 2s², 2p6. Está vendo que aí nós colocamos o subnível P com 6 elétrons. Eu tenho 26 elétrons para distribuir. Então, no 6. Subnível P cabe em 6 elétrons. Eu completei o subnível P. Até aí, 2p6, eu já coloquei 10 elétrons. Então, continuo na ordem de energia. 3s², 3p6, 4s². Prestem atenção, olha, ordem de energia. Então, veio 4 antes do 3d. Então, 4s². Nesse momento, a gente já colocou 20 elétrons. O próximo subnível é 3d. E no d cabem, no máximo, 10. Só que para completar os 26, só me restam 6 elétrons. Então, eu vou lá e coloco 6 nesse último subnível. Esse subnível 3d6, ele é muito importante. É o subnível mais energético. Esse subnível mais energético é uma forma, nenhum outro elemento, se você mudar o número atômico, vai mudar aquele finalzinho ali. Então, esse 3d6 é uma outra forma de você identificar o elemento ferro. Então, o subnível mais energético é uma forma de se identificar o elemento. Agora, nós vamos fazer uma outra distribuição. Vamos reorganizar isso que nós fizemos. Então, reorganizando a bagunça, nós vamos pegar essa distribuição que está em ordem de energia e agrupar os subníveis por camadas. Então, está lá. 1s². Então, o que indica a camada? Lembra que este número está na frente da letrinha S lá. Então, 1, o 2, o 3, que indica a camada. Então, eu quero agrupar por camada. Então, quem ficou na camada 1? 1s². Quem está na camada 2? O 2s², o 2p6. Quem está na camada 3? 3s², 3p6 e 3d6. Você não altera valor algum. Você está se reorganizando por camadas. E, finalmente, o 4s². Essa distribuição a gente pode chamá-la de geométrica. Então, ela me dá as camadas, subníveis por camadas. Esse 4s², ele é importante, porque ele está representando ali a camada mais externa. No momento de uma ligação entre átomos, o que é importante é essa camada mais externa. Os átomos vão se unir. Então, essa última camada me interessa bastante nas próximas aulas. E, por fim, a gente pode fazer uma última distribuição, que é organizar o total de elétrons que ficou em cada camada. Então, na camada K, eu tenho um total de 2 elétrons, na L8, na M14 e na N2. Essa camada N, que é a última camada do átomo de ferro, é chamada de camada de valência. Nós aprendemos como distribuir os elétrons na eletrosfera. Então, desvendamos os mistérios. Sabemos que ele tem níveis, subníveis, uma ordem para se colocar esses elétrons. Então, agora a gente já está apto a fazer um exercício. Então, exercícios comuns de vestibular, nós vamos dar uma olhadinha nesse exercício. Um estudante apresentou a seguinte distribuição para o átomo de bromo. Lembrando que alguns vestibulares, eles dão a tabela periódica ao começo da prova. Então, o número atômico do bromo estava disponível. Ele é 35. Então, nós temos aí 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d9, 4s2, 4p6. Agora, o que está perguntando esse exercício? Houve incorreção no número de elétrons de que subníveis? Então, ele deu uma distribuição e está perguntando o que está errado ali. No D, no P, no S, o que aconteceu? Agora, vamos para a resolução desse exercício. Então, nós vamos fazer a distribuição primeiro, sempre em ordem de energia. Então, nós vamos ter 1s2, vamos distribuir os 35 elétrons em ordem energética. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. Reorganizando na ordem geométrica, nós vamos ter lá a camada 1, a 2, a 3 e a 4, que é como está no exercício, a ordem geométrica. Então, você observa o quê? Houve erro no subnível 3d e no 4p. Então, a alternativa A. Então, por hoje é só. Desvendamos aí os mistérios da eletrosfera e até a próxima.